A Suíça Hoje é sexta-feira, eu vou pra vaqueada Recomar meu paredão pra levar a mulherada Carvalho de cem mil pra dar carga na boiada Tem o carro, tem o dinheiro pra gastar no cabaré É isso que elas onham, é isso que elas querem A pesa só tem no uísque, a reta só tem mulher Chegou na vaqueada, olha só de madeira As bovinhas vem trazendo o amarelo e o congelo Chegou na vaqueada, olha só de madeira As meninas vem trazendo o amarelo e o congelo Mulher botou na cama, gado botou na faixa Olha quem chegou Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou, o raqueiro magnata Todo dia tô na onda, toda farra na bagaça Olha quem chegou, o raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou Essa é pra tocar na rádio Cajazeiras FM de Pio Novo Rádio Novo Tempo de Parambu Tamo junto Derruba o raqueiro Hoje é sexta-feira Eu vou pra raqueirada Recolar meu paredão Pra levar a mulherada Carvalho de cem mil Pra dar carga na boiada Tem um carro, tem um dinheiro Pra gastar no camarão É isso que elas querem A pesa só tem o uísque A reta só tem mulher Chegou na vaqueirada Olha só quem mantê-la As meninas vem trazendo Amarelo e congelou Chegou na vaqueirada Olha só quem mantê-la As meninas vem trazendo Amarelo e congelou Mulher boto na cama Gado boto na faixa Olha quem chegou O raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou O raqueiro magnata Todo dia Na onda, na barra, na bagaça Olha quem chegou O raqueiro magnata Chegou tirando onda na minha Ferrari prata Olha quem chegou Alô meu parceiro Zé Nilson de Morelândia Tamo junto Alô meu parceiro Ed Barbosa Serrinha FM A galera de Serrita A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Papai, eu não quero bagudar Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando um gato É beber e amargar A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão A minha escola é um parque de vaqueirada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando um gato É beber e amargar Papai, eu não quero bagudar Papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima de um cavalo É me derrubando um gato É beber e amargar Alô, Floresta! Alô, Fardamirinha, tá me chegando? Alô, meu parceiro Ronald Fox R.L. Florespanhos É de achu Isso é leão apolinário Isso é leão apolinário Eu tô ao vivo Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Assim pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Assim pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Levo o valor da cultura do sertão Na vaqueirada bota o vinte no forró Pega o touro do nó e faz bola na mão O meu cavalo é velozinha, o meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem anda nele só anda bem com o prato É o estourou do gato e rena de alegria Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Ser assim que é assim que eu vou morrer O nome dele é Camargo Nóbregas, é de Pionoro, tamo junto Eu sou um vaqueiro no destino sonhador Levo o valor da cultura do sertão Na vaquejada bota o quente no forró Pega o touro do nó e faz bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de moral Quem anda dele só anda bem montado É o estouro do cara, reneta e javião Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Mas se pra ser assim é assim que eu vou morrer Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Mas se pra ser assim é assim que eu vou morrer Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Mas se pra ser assim é assim que eu vou morrer Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Mas se pra ser assim é assim que eu vou morrer Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Eu sou um vaqueiro sim, feliz como eu viver Do meio, do lado, eu sou do teu também Isso é lá, polinário, rato Eu tô ouvindo, rato Eu tô ouvindo, rato Eu gosto muito dessa vida e ninguém vai mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Eu tô ouvindo, rato 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 Aqui tá nota mil Eu tô ouvindo, rato 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 Alô, minha equipe Bom vermelho Equipe frente e fino Tamo junto Esse é o Leopolinário Tá pro jogo, tá capô Pra que esconder esse falso amor? Confiei Confiei, me entreguei Meu coração logo se macho E doite do meu lado Fico aqui imaginando E quando vou cair Nessa farsa de amor Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso É parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Todo esse amor falso Alô, DJ Júnior! Ronaldo Robson! Ronaldo Robson! Ronaldo Robson! Tá vendo ali parceiro Tua gatinha Tua gatinha Já tô imaginando Vai rolar uma festa Tua gatinha Já tá organizando Todo mundo pega Vamos combinar Eu vou nessa Dali E tu vai nessa Dica Eu pego ela Eu pego ela e tu, tu pega amiga dela Eu pego ela e tu, tu pega amiga dela Sente só o suíço, pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado Boa parada O senhor não se vê, é que ficou vermelho Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organizar Todo mundo pega e vamos combinar Eu vou descendo ali, tu vai naquela escola Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organizar Todo mundo pega e vamos combinar Eu vou descendo ali, tu vai nessa Dica que eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado Boa parada Eu pego ela e tu, vai Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado Pega amiga dela, tá tudo preparado Boa parada Olha, tá vendo ali, parceiro Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organizar Todo mundo pega e vamos combinar Eu vou descendo ali, tu vai nessa Dica que eu pego ela e tu vai Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado Olha aqui a parada Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo preparado Boa parada Uou, a parada Essa vai tocar do paridão Automania de Parambu Alô meu parceiro O Camargo, Dóbrega, tamo junto Essas malandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau Só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau Só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui, olha o solinho, ré E se ela é o apolinário, ré Meu parceiro, eu nem sou um parede, uma ostentação Essa malanda, a zanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malanda, a zanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui, no colinho de papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Olha o solinho O nome dele é RL Produções Essas malandras, essa sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, essa sonhadinha E só quebrau, só quebrau Vem pra mavelar, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai 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 Será que, será que, será que, será que No colinho do papai, será que, será que, será que No colinho do papai, será que, será que, será que Olha o solinho Essa é a banda do reggae O swing que vem contagiando Meu nome é esse DJ Júnior Rádio Cachazeiras FM Rádio Novo Tempo Novinha do povo grande quantos anos você tem Ei da novinha tu tá rebolando bem Ei da novinha tu tá rebolando Olha o raqueiro tá mandando o desafio Que foi lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo A novinha toda se exibindo Nesse extremamente faz o que eu tô te pedindo Ai contraindo 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 E faz o que eu tô te pedindo Caindo em produções, meu parceiro Camargo, Nóbrega de Parambu E talvez eu tô com o bocadinho com a força do C-10 Eita novinha, tô na rebola, não vem Eita novinha, tô na rebola, não vem Olha o raqueiro, tá mandando o desafio que foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão e vai E vai, e vai E vai, e vai A novinha, tô na se divino Esse é seu momento, faz no que eu tô te pedindo A novinha, tô na se divino Esse é seu momento, faz no que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Eu tô te pedindo Contraído, contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Contraído, contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Serrinha FM Alô meu parceiro Edmar Rosa A novinha do povo, o grande quanto você tem A novinha do barré-bolando bem A novinha do barré-bolando Olha o radeiro, o barré-bolando, o desafio que vou A novinha do barré-bolando, pra caras que vão, se vai, pra caras que vão E vai, e vai, e vai E vai, e vai A novinha do barré-bolando, pra caras que vão, e vai Eu tô te pedindo, a novinha toda se exibindo Esse é seu momento e mais do que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Contraído, contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Contraído, contraído e mais do que eu tô te pedindo Paridão, ostentação Alô, meu parceiro de missão Tamo junto Minha rapaziada de parta berim Minha rapaziada de palestra R.I.L. Produções, ele é chum R.I.L. Produções, ele é chum Olá, Fada de Suí Olá, Fada de Suí Olá, Fada de Corró Essa é mais doce, meu querido Esse é o Paulo Lula Rádio Cajazeiras FM, Rádio Novo Tempo Não chega, não chega Olha que eu moro na fazenda E com as tardes, rirando o cabelo Olha que a sua tranquilidade Quando chega a cidade, a minha querida Quando chego na cidade, eu tô botando a pressão Olha que eu moro Com as tardes, rirando o cabelo Olha que a sua tranquilidade Quando chega a cidade, a minha querida Quando chego na cidade, eu tô botando a pressão Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Já tá tocando, mulher pra tudo lado A terra tá no pão Faz dar a vida, até o swing do gogó E meu rimpique de garota Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Faz dar a vida, até o swing do gogó E meu rimpique de garota Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Olha que a sua tranquilidade Quando chega a cidade, a minha querida Quero ver o sal Chego na cidade, vou botando a pressão Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Faz dar a vida, até o swing do gogó E meu rimpique de garota Olha que eu moro na fazenda Com as tardes, rirando o cabelo Olha que eu moro na fazenda Seu peitado e até o swing do gogói, meu hipique de esgarar E o celebro de lá, vai tocar no paredão a ostentação Eu sou o raqueiro, o maior destino, puxa a boia, meu destino Sou o rei da raqueira, puxa o boi desde menino Que é de garroquiquem, amassou pelo caminho Valeu boi, valeu aqueira, valeu meu bom brasileiro E a maior alegria é feita de amartassar A meu padre tá descendo essa sua amarelação A chance da mulher é feita é a minha versão Valeu boi, valeu aqueira, valeu meu bom brasileiro Valeu boi, valeu aqueira, valeu meu bom brasileiro Valeu boi, valeu aqueira, valeu meu bom brasileiro E a vera queda no touro, o cabra tem que ser mar Tem que ter a opinião, e a caposa no braço Quem tiver boi pra ninguém, não me reem mais em braço Valeu boi, valeu aqueira, valeu boi aqueira, valeu boi o baqueira, valeu boi aqueira, valeu boi aqueira, valeu boi aqueira, valeu boi aqueira, valeu bom brasileiro Valeu boi, valeu aqui, valeu gavay, valeu gavay Valeu boi, valeu aqui, valeu gavay, valeu gavay Ecce na apolidade